A Prefeitura de Governador Valadares notifica a população por meio da Secretaria Municipal de Educação o fim das atividades do anexo da Escola Municipal Professora Pazia Coelho Simões, no bairro Santo Agostinho. O encerramento das atividades ao fim do ano letivo foi uma decisão decorrente do pedido de devolução do imóvel por parte do dono, uma vez que o prédio é alugado. Os 147 alunos atualmente matriculados no anexo serão transferidos para outras unidades escolares da rede municipal assegurando a continuidade das atividades educacionais em ambientes adequados, é o que diz a Prefeitura.